É a tropa de faixa preta que faz você, molecancinha né caralho, só o menor brabo E aí tem a garça fatesto, mais brabo no Youtube Me ajudando, ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão Foi maior que o foco, hoje é todo mundo Pesadão de norma no bão No ramo do pão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som É maior saudade minha pai Móis saudades para a esquerda, entendeu? Mas é aquilo, caia do ano, entendeu mano? Levantagem de Deus, é o bicho Sem essa de impedir Só vamos somar, vou que hoje nós estamos E aí tem a garça fatesto, mais brabo no Youtube Foi muito fiel, varam mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Descer a barba porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior que o foco, hoje é todo mundo Pesadão de norma no bão No ramo do pão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som e a nave me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão Foi maior que o foco, hoje é todo mundo Pesadão de norma no bão No ramo do pão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som É maior saudade, né pai? Mó saudade, várias quedas, entendeu? Mas é aquilo que é do ano, entendeu mano? Levantagem de Deus, é o bicho Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão e a nave me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão e a nave me ajudando